Meu Deus! O que houve com você? Nada. Tô bem. Tô bem. Tô ótimo. Oi, tudo bem? Cadê todo mundo? Rich quer ir embora. Ben tá lá em cima, tentando fazer ele ficar. É, o Ed tá... tá com medo. Ah, Bill, eu também. Você não tá? Todos estamos. E é isso que me preocupa, porque é o que a coisa quer. Nós vamos conseguir. Temos que ficar juntos. Tchau, tchau. Tchau. Vamos sair correndo? Estamos sem Terry. Já tô até me acostumando. Tchau. Não vai estar lá por ele também. O que isso quer dizer? É o garoto. O quê? É aquele... do restaurante chinês. Eu o encontrei quando tava vindo pra cá. Ele mora na minha casa antiga. Ele tava indo pro festival e... Ele vai pro festival, tenho que ajudar. Tá legal, peraí. Me escuta. Vamos todos juntos. Eu vou chamar o Rich e o Ben e vamos todos. Não vai dar tempo e eu não vou deixar acontecer de novo. O que aconteceu não foi culpa sua. Nada é culpa sua. Eu queria que isso fosse verdade, Beth. O quê? Bill! Beth! O que foi isso? O que aconteceu? O Bill foi embora? Não deu pra impedir. Todos estão indo embora. Tá, tudo bem. É o Bill. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Pelo menos eu fiz o Rich ficar. Merda! E o leproso? Eu vou evitar ninguém. Oi! Mike Hammond! Por que não volta pro Maine? É a sua vez, Edgy. Por que? Por que fez isso? Porque ele disse que era a sua vez. Quem disse que era a minha vez? Você sabe, Eddie. Você sabe. Hora de flutuar. Cadê você? Agora me dá a porra da minha pa... Você devia ter cortado esse cabelinho há muito tempo. Gente! Ed! Vamos lá. Ed! Meu Deus, Ed, o que foi? O Bauer está no meu banheiro. Meu Deus! Está muito feio. Não! Eu vou escrever o meu nome todo nesse ponto! É muito feio! Meu Deus, o que foi? Um já foi! Que se foda!